A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos! Continuando nessa jornada de conhecimento íntimo, né? Cada um se conhecendo, cada um colocando na prática, pelo menos se esforçando para colocar na prática os ensinamentos de Saulo nessa transformação para Paulo. Nós estamos na página do livro 269, do livro Paulo Estevam, no segundo capítulo da segunda parte, onde o Saulo está com esse encontro com o pai dele, o pai dele realmente não concordando com as atitudes dele, considerando ele um tolo, um homem que não está bem do juízo, uma pessoa assim, sem valor, porque está deixando para trás todos os dogmas da religião que ele antes era representante. E o Saulo, ele está fazendo uma reflexão de tudo o que aconteceu. Ele conversou com o pai dele, agora ele saiu, foi praticamente expulso e ele está caminhando e pensando. E o Emmanuel diz o seguinte... Depois de muito caminhar sem destino, Saulo atingiu os arredores do Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As aulas vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. E realmente foi uma radical transformação. Mas por que foi radical? Porque ele quis. Porque essa foi a vontade dele. Vontade é a potência da alma. E nós precisamos saber de que a gente realmente tem vontade. Porque muitas vezes nós ficamos numa vontade superficial. Tem vontade... Quer, né... Melhorar, quer parar de fumar, por exemplo. Mas apenas fala que quer. A vontade não é acionada. Não faz um movimento para que aquilo aconteça. Às vezes a gente não consegue, não tem vontade, força de vontade, para emagrecer um quilo. E quer caminhar a passos largos em outros sentidos. Então a gente precisa saber do que a gente quer. Porque tudo nos é possível. Principalmente se as nossas decisões foram decisões que vão nos projetar na nossa evolução, no nosso progresso espiritual. Então, o Emmanuel diz que o Saulo lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc e a sua amizade. Rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportaram tantos apupos, ironias e sarcasmos. Demandaram a Palmeira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo. Então, essa mudança do Saulo, que foi radical, ela foi alicerçada. Ele passou por situações, ele amadureceu a ideia, ele quis mudar. E naqueles dias silenciosos e longos, jamais puderam esquecer a noiva morta. Lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmonorados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas. As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando-o assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois buscaram Jerusalém na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, receberam-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, bateram a porta da igreja do caminho, mas foram obrigados a recolher-se a uma rélis hospedaria. Por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galiléia, doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, descrição, aprendizado em suma. Bom, ele faz toda essa reflexão, imagina se ele tivesse desistido, porque tudo aqui aconteceu para que ele desistisse. Foram provas, e a cada prova ele foi vencendo. Mesmo quando ele estava ali naquela vontade de trabalhar para o Cristo, todos os lugares que ele foi, falaram o quê? Não, aguarda mais um pouco. Então, ele amadureceu a ideia, ele sabe, e o que é mais legal, que em nenhum momento ele falou, poxa vida, eu quero melhorar, mudei e ninguém está ajudando. Ele poderia ter se revoltado, mas em nenhum momento ele se revoltou. E o Emmanuel diz que, em balde procurava um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Olha que interessante, né? Porque ele realmente, ele estava assim, totalmente envolvido, querendo trabalhar, querendo divulgar o Evangelho, querendo vivenciar os ensinamentos do Cristo, mas todas as portas eram lhe fechadas. Isso é um grande ensinamento, porque às vezes a gente chega na casa espírita e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente vai embora. Se um trabalho não sai do jeito que a gente pensa, a gente quer desistir. Ou seja, a gente só quer fazer as coisas quando é do nosso jeito. Isso aqui, gente, é um grande aprendizado. Se una um trabalho no bem. O trabalho é do Cristo. Se una, se dê, vença o seu orgulho, a sua vaidade. Nós precisamos fazer esse exercício, porque a gente está vendo que é esse ensinamento que o salvo está passando para a gente. A própria casa do caminho não recebeu ele. Os próprios segredores do Cristo fizeram, assim, deixaram ele um pouco de lado. Mas ele continuou, por quê? Porque ele sabe sobre o Cristo. Então, nós precisamos criar vínculo com Jesus para que a gente entenda o trabalho com Jesus, de Jesus e para Jesus. E não o trabalho de dirigentes. Nós precisamos compreender o trabalho no bem dessa forma. E o Emmanuel diz que, afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo-o, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que reinsetar a existência não era envolver a atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Esse é um grande ensinamento para todos nós. E aí ele quer agora ser esse homem novo. Ele vai agora ter um... Ele não vai medir esforços para... Ele vai renascer dentro dele mesmo. Então, olha que projeto de vida que ele está fazendo. Isto é para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E a gente precisa compreender esse ensinamento, se espelhar no Saulo, desejar seguir esses passos do Saulo de transformação interior. Não significa fazer exatamente o que ele fez, mas traçar essa ideia de ser realmente diferente. E ele consegue agora ser uma outra pessoa. Por quê? Porque ele refletiu, ele fez a autoanálise, ele fez reforma íntima, ele criou um projeto de vida, e ele decidiu, ele atuou com a potência da alma da vontade. E o Emmanuel disse que, assim, compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo, o céu oriental resplandecia de estrelas, ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde, entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante, prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, parou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior invisível lhe balsamizava as chagas da alma ao prece. Essa passagem é muito interessante porque nós precisamos aprender a orar, ter essa prece, essa união com Jesus, essa entrega pra gente vivenciar, porque veja que mesmo ele nesse sofrimento muito grande, o que ele sente após a prece? Uma força superior invisível lhe balsamizava as suas dores. Essa experiência não é só dele, ela está pra qualquer um de nós. Então vamos nos esforçar, vamos orar neste sentido, orar para sentir as bênçãos da oração. E ele continua breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmoniosas, harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe em arpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhes os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo entendimento. Então, é bem interessante aqui ele está falando sobre esse desdobramento dele, né? Ele orou, ele adormeceu, e ele está tendo essa experiência no mundo espiritual. Nós também, e quantas vezes nós falamos assim, ah, eu não sonho, e eu não me lembro de nada, mas todos os dias nós temos essa experiência de desdobramento, todos os dias nós estamos no mundo espiritual, e por que que a gente não se lembra? O que que está faltando? É a gente se envolver nessa prece, é a gente desejar estar no mundo espiritual com os benfeitores, é a gente fazer uma programação de desdobramento, e isto não é só para ele, não, nem para os especiais, isso é para todos que desejem, mas a gente precisa saber qual é o tanto que a gente deseja, por onde andam as nossas vontades, né? Nesta página que é 270, tem uma nota do Emmanuel, que o Emmanuel fala o seguinte, né? Que mais tarde, na segunda epístola aos coríntios, Saulo afirmava, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referentemente ao corpo espiritual. Então, mais tarde, ele já com o nome de Paulo, quando escreve aos coríntios, ele fala dessa experiência que ele teve aqui, né? E o Emmanuel continua falando o seguinte, Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, ele viu Estevam e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam péplos de neves translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximaram-se com generoso sorriso e falaram. O Estevam falou Levanta-te Saulo e Abigail fala pra ele Que é isso? Choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Então, gente, é muito lindo esse sonho que ele tem que na verdade é uma realidade embora ele esteja com o corpo físico dormindo ele está em desdobramento tendo esse encontro lindo, maravilhoso com Abigail e Estevam no mundo espiritual. O Emmanuel diz que o moço Tarsense agora de pé desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito uma gratidão imensa a Jesus sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se beijar as mãos de Estevam rogar perdão para o nefando passado mas foi o mártir do caminho que na luz de sua ressurreição gloriosa aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente como se o fizesse a um irmão amado depois beijando-lhe a fronte murmurou com ternura Saulo Saulo não te detenhas no passado quem haverá no mundo isento de erros só Jesus foi puro gente esse ensinamento é muito lindo porque agora é o Estevam falando para ele não se prender ao passado e falando quem que nunca errou que a gente aprenda que esse ensinamento fique muito firme em nossa mente do perdão veja o Estevam perdoou ele quem está em melhor condições emocionais o Estevam perdoar é uma questão de saúde saúde mental saúde psicológica saúde espiritual nós precisamos compreender o que que é esse perdão para que a gente se alimente e aí o Emmanuel diz que o Saulo sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas queria falar das suas alegrias infindas agradecer tamanhas dádivas mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração amparado por Estevam que lhe sorria em silêncio viu Abigail mais formosa que nunca recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope não pôde furtar-se as reflexões do homem esquecer os sonhos desfeitos lembrando-os acima de tudo naquele glorioso minuto de sua vida pensou no lar que poderia ter constituído no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar compreendendo-lhe porém os mais íntimos pensamentos a noiva espiritual aproximou-se tomou-lhe a destra calejada nos labores rudos do deserto e falou nunca nos faltará um lar teloemos no coração de quantas vierem a nossa estrada quanto aos filhos temos a família imensa olha que lindo gente muito lindo isso aqui a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia os filhos do calvário são nossos também eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador então embora no primeiro momento o Saulo tenha tido todas as emoções materiais do casamento do noivado de ter filhos de ter esse relacionamento com ela mas nesse momento ela mostra para ele o que? o relacionamento espiritual como Jesus quem é minha mãe quem são meus irmãos são todos os necessitados então quantos filhos eles terão juntos e agora eles vão estar unidos pelo sentimento pelo espírito pelo amor e o Emmanuel diz que Saulo entendeu a carinhosa advertência arquivando-a no imo do coração e Abigail fala para ele não te entregues ao desalento olha isso é um grande ensinamento para todos nós não se entregue ao desânimo não se entregue a melancolia depressão a tristeza não se entregue nós estamos reencarnados para a nossa evolução para o nosso progresso espiritual pense no Saulo pense em tudo que ele passou e pense na sua transformação pense na evolução nós precisamos ter essa visão de progresso espiritual então Abigail fala para ele não te entregues ao desalento nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos que era o dono dos triunfos sangrentos do ouro e da prata do mundo nós porém conhecemos o Pai que é o Senhor de nosso coração a lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo Poderoso então fé é serviço fé é ação fé no futuro no progresso espiritual nós precisamos ter essa visão nós precisamos nos apaixonarmos por esta ideia de progresso espiritual que depende exclusivamente de nós todo o poder da evolução está em nossas mãos nós precisamos despertar a vontade que está em nós só depende de nós a vontade de ser esse homem novo a vontade de agir de agir como Cristo nós já temos todos os ensinamentos de Jesus nós temos passo a passo basta apenas colocar em prática então vamos pensar sobre isso vamos nos unir neste ideal de sermos pessoas melhores muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima